Bom dia, gente! Como estão vocês? Estamos aqui segunda-feira de manhã e eu vou ver se eu gravo um vlogzinho dessa semana. Se vocês estão assistindo porque deu certo, pelo menos um pedacinho. Estou aqui com o meu bom chimarrão. O barulho da máquina de lavar ao fundo. A gente comprou uma máquina nova, a nossa era a lave-seca e não estava secando. Só que agora aqui no Rio Grande do Sul é muito úmido, começou a ficar frio e as roupas começaram a não secar. E nisso eu deixei de lavar, então acumulou bastante coisa. Então essa semana agora eu vou ter que dar um gás para diminuir o cesto de roupa. Aliás, para ficar só no cesto, porque está mais que o cesto de roupa, né? Então, para dar uma ajeitada mais na casa, que tem roupa suja por todos os lados. Então essa semana entro nos eixos. E ontem foi dia das mães, vou mostrar para vocês um pouquinho do que os guris me deram. Durante a semana foram cartões, o Luan cada dia da semana entregava um, que era um vale um abraço, vale beijinhos. Olha que amor. E um vale massagem. Eu falei, está ótima essa professora com esse vale massagem. O Luan, com um presente que ele deu, ele veio com esse cartão aqui, ó. Quero te dar todo o meu amor para você. Eu brinquei com ele que eu estou fazendo uma carinha, ó. Coisa mais querida. Cartãozinho da escola. Aí o Luan me trouxe esse vasinho aqui, ó, Felizia das Mães. Olha que amor, os detalhezinhos, né? Com a borboletinha aqui. Aí a gente abre, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, você é a flor mais linda do meu jardim. Ah, é muito fofo, né, gente? E aqui, ó, aí o Davi. Aquele lá foi da escola do Luan e esse aqui foi o Davi. Que eu amo uma sacola. Perguntei para ele, filho, o que eu vou botar dentro dessa sacola? Ele pode botar seus fios, mãe. Coisa mais querida. E aí o Juliano saiu com eles e tal, eles tentando disfarçar. Foi a coisa mais querida. E me deram ontem, olha só que amor, a pantufinha e as meias. O Juliano dizendo, ah, eu queria escolher outra coisa, mas eles disseram não, que eles queriam escolher. E aí eles disseram que é para eu ficar muito quentinha e para eu ficar muito feliz. Ai, gente, olha que coisa mais amada. Fofinho, né? Eu acho bacana isso porque é dia das mães, então deixa as crianças escolherem. Pode ser que seja um presente. É um presente que o Juliano não compraria para mim, algo colorido, divertido. Mas é uma coisa que representa as crianças e por que não a gente usar o colorido e o divertido, né? Então foi tão gratificante. Eu botei já e eles ficaram muito felizes, muito radiantes. Então estava muito bacana. Mas nesse final de semana, além dia das mães e tudo bem, gente, está nascendo uma nave aqui. Tem um que ficou comigo em casa segunda-feira agora porque teve febre no final de semana. Quem que está aí de Pig City? Conta para o pessoal que você teve febre, por isso que você não foi para a escola, né? Dá um oi só. Deixa eu ver esse espio lá de dentro. Cadê a caverninha? Cadê a caverninha dele? Enfim, sem muitas conversas, está ali vendo um desenho. Vamos ver como é que fica. Estava com um pouco de tosse, um pouco de febre. De pouco não, febre ele teve bastante, mas tosse foi um pouco. E aí hoje eu tinha programado de gravar o vídeo. Não sei se eu vou conseguir gravar com ele aqui. Enfim, perrengues de que deixou para a última hora, né? Não que deixei para a última hora, tinha bastante coisa para fazer. Mas eu estou tentando depois, vou ver se eu consigo me organizar mais para eu ter o vídeo com uma semana de antecedência, né? Para quando acontece essas coisas de ficar doente, a gente não ficar tão apertado. Eu estou fazendo aqui, deixa eu mostrar. Eu vou, falta gravar o vídeo da costura no casaco. Acho que, acredito que enquanto vocês estejam assistindo esse vídeo, esse casaco já esteja no ar. Assim espero, desde que não tenha tantos perrengues. Então, vou lá gravar. Gente, deixa eu desabafar com vocês a cagada que eu fiz. Falei, né? Que eu estou aqui terminando o casaco e tal. E aí fica com o criança doente em casa, naquela correria. Vamos gravar rapidinho, enquanto ele estava mais tranquilo. Gravei a costura aqui que eu fiz. Costurei as mangas lá do avesso, gente. Eu quero chorar. Deixa eu mostrar aqui. Olha só, já estava aqui na parte fazendo o acabamento. Só que aí eu experimentei. Que eu queria ver se as mangas estavam boas. E aí desvirei ele. E o que que é esses fios? Claro, eu... Esse lado aqui eu não me preocupei em avesso e direito, porque os lados são carreiras de ida e volta. Então, tanto faz o lado que eu estabelecesse ser o direito e o avesso. Porém, as mangas são circulares. Então, eu dobrei aqui pra vocês verem, ó. Esse aqui é o lado direito da peça. Não é esse aqui, minha gente. Ai, vontade de chorar. Então, assim, ó. Vou terminar um pouco mais esse acabamento aqui. Deixa eu ter que descosturar toda essa volta. Toda essa lateral que eu costurei tudo junto. Ai! Enfim. Vou ver se eu tenho algum botão aqui também pra colocar. Então, dei aquela broxada, né? Mas eu acho que assim, sabe quando não é pra ser? Eu experimentei e ele tá levemente justinho aqui na cava, sabe? Com o dobro e o braço. E tem uma coisinha... Podia ser uns 3, 4 pontos a mais no braço. Então, eu acho que já é um sinal. Acho que eu tenho que descosturar isso e refazer as duas mangas um pouquinhozinho maior. E deixar esse vídeo pra postar mais adiante com calma. Porque é uma peça que não é só pra eu fazer assim pro canal. É pra eu usar mesmo. Eu quero usar. Então... Acho que vai ter que ser esse fim aí. Então, eu vou terminar um pouco mais a parte da frente. Vou ver se eu tenho o botão ou se eu vou deixar pra comprar. Vou esperar aqui o espaço pra fazer a casa do botão. E aí, começa a desmanchar. Senhor. Ai, que ótimo. Dá gente nessas horas. E aí, gente. Terça-feira. Achei que ia vir maquiada falar com vocês. Porque eu vi o meu vídeo de ontem. Eu digo, gente, esse povo merece alguém maquiada. Mas, tô aqui de roupão, cara lavada. Porque olha o que está acontecendo. Antes era um. Agora são dois. As caras. Então, é isso. Dois doentes. Um casaco com mangas costuradas. Ao contrário. Basicamente isso que tá por aqui. Vou dar um tempo do casaco. Porque eu acho que não é o momento. Vou desmanchar ali. E vou refazer. E aí, ontem com eles na cama ali. Eu tive uma ideia de fazer um outro projeto. Que é um gorro. E vou testar os pontos hoje com calma. Enquanto eles estão por aqui. Mas eles estão na pressão. Faz tempo. Quem viu no Instagram sabe. Que eles querem que eu faça um boneco do Sonic. Que eu já comprei a receita. E não fiz ainda. Então, acho que hoje eles estão de cama aqui. Vou ver o que eu consigo fazer. Pra testar o ponto desse gorro. E começar o Sonic com eles. Já que é o momento que eles estão aqui em casa. Beleza? Quarta-feira. Sigo aqui. Com minha tropa em casa. O Luan ficou bem. O David teve febre. Então, não quis sair de casa cedo. Com os dois pra levar. Então, ficamos aqui. Aguardando. Pra ver essa melhora. E os dois irem pra escola. E eu conseguir retomar as atividades de trabalho. Vou mostrar pra vocês a minha ideia. O que eu vou tentar fazer hoje. Ó. A ideia é desmanchar aquilo dali. Que é o meu casaco. Coloquei tripé aqui. Eu nem ia usar a câmera. Mas o meu outro negocinho de prender o celular. Quebrou. Então, eu vou usar esse aqui. E a ideia é gravar um vídeo de um gorro. Com um pontão bem legal. Com esse fio Elissa. Olha só que lindo. Mas com os guris aqui. Eu não vou conseguir silêncio. Mas eu tô com medo de não ter o vídeo. Pra outra segunda-feira. Essa segunda aqui que eu postei. Já foi um vídeo de ponto. E não queria deixar mais um vídeo de ponto. Que baixo o engajamento pessoal não olha tanto. Então, eu acho que eu vou gravar esse vídeo. Com eles aqui na volta mesmo. E depois eu só coloco a voz por cima. E faço a narração. Não gosto muito de fazer isso. Eu gosto do que eu tô falando ali no momento. E fazendo. Porém. Né? Situações extremas. Medidas extremas. Já que o povo tá em casa. E vou desmanchar isso aqui pra fazer certo. Porque eu sei que tá mais justinha a manga. E eu realmente não vou usar. Então, eu vou refazer. E vou fazer ele com calma, sem pressa. Era pra ser o vídeo pro canal. Vai ser. Mas eu vou deixar pra ir mais lento. E vou botando outras coisas antes. Então, vamos ver se sai. E aí Se inscreva no canal E aí, gente, sexta-feira, desmanchei tudo isso aqui, comecei a tecer de novo. O gorro com... Qual é o nome do fio, gente? O gorro com o Elis. Não deu certo. Gente, essa semana não deu nada certo. A Neia novelar o novelo eu consegui direito, que dava nó, enfim, desmanchei. Troquei de ideia de gorro, já tenho outra ideia pra fazer. Porém, deu a previsão de que vai ter muito frio semana que vem e eu preciso fazer gorros novos pros guris. Então, eu vou tentar fazer gorro de pelúcia. Sara, que loucura é essa? Que perfil doido é esse? Gente, isso é meu dia a dia. Às vezes eu tô fazendo um negócio e eu boto na cabeça que a outra ideia é melhor. Eu parto o que eu tô fazendo e eu vou fazer outra ideia. Pode soar desorganizado? Pode. Porém, a minha cabeça é uma loucura. Sabe quando o pessoal fala que é um monte de gavetinha? Pois é, tem hora que as gavetas ficam tudo abertas na minha cabeça. Tá, gente, eu vou encerrar esse primeiro vlog maluco aí e vou ver o que vocês vão achar. E me comentem aqui se vocês querem que eu continue fazendo esse tipo de tour pela minha semana pra ver como é que vai ser, o que que eu tenho de ideia aqui. Pra vocês verem que várias ideias que eu falo aqui, às vezes, não vão pro ar porque não dá certo. Enfim, foi um... Foi divertido fazer, vou tentar juntar tudo aqui, vamos ver como é que ficou. E espero que vocês tenham gostado. Mas comentem aqui se realmente vocês querem ver e se vocês gostam de ver esse tipo de vídeo. Beleza? Beijo. E até a próxima.